Agora a gente acompanha como é que foi o dia dos candidatos à presidência da República, reportagem de Carolina Bellin. A candidata Simone Tebet do MDB foi a uma sabatina promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. Tebet propôs o fim da reeleição, já que segundo ela esse modelo abre espaço para a corrupção. Tebet ainda defendeu o enfrentamento das fake news e detalhou propostas viabilizadas por reformas como a tributária. A reforma tributária é fundamental, é macroeconomia com troca do governo e a reforma tributária nos seis primeiros meses. Se nós fizermos isso, nós rapidamente abrimos o mercado de trabalho para os trabalhadores que estão na informalidade e para aqueles que estão vivendo de bico ou de súplica do auxílio Brasil. Só tem um jeito de acabar com a fome no Brasil, além da transferência de renda para quem mais precisa, porque quem tem fome tem pressa, é garantir emprego. E só vamos garantir emprego se nós tivermos uma política macroeconômica centrada e se nós tivermos uma reforma tributária nos próximos seis meses. Mais tarde, Simone Tebet participou do Flow Podcast e comentou as divergências dentro do próprio MDB. E o Baleia Rossi está sendo para mim uma grata surpresa. Um jovem, relativamente jovem, que está fazendo o MDB voltar a ser o partido do qual um dia eu tive orgulho. Um partido de Ulisses, de Tancredo, de Covas, porque todos eles passaram por ali. Um partido que não se curva ao dinheiro, que não aceita chantagem. Ele foi candidato a presidente da Câmara contra o orçamento secreto. E ali começou uma dobradinha. Nós somos contra a corrupção, nós somos contra a interferência do Executivo querer mandar no Congresso Nacional, porque isso não é democracia. Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma motocicleta em São José dos Campos. Ele também visitou o Parque Tecnológico da cidade e acompanhou o ato de lançamento da campanha de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo. Bolsonaro defendeu a liberdade de expressão e falou sobre a economia do país. Os números da nossa economia são um dos melhores do mundo. Até mesmo os nossos combustíveis, nós conseguimos baixar de prensa com a ajuda da Câmara. Domamos a inflação. Temos aumento de deflação. De julho teremos também, em agosto, deflação. Pode ter certeza. O Brasil está condenado a dar certo. O presidente também concedeu entrevista exclusiva ao repórter Daniel Lian, que acompanhou o evento e falou sobre a posse do ministro Alexandre de Moraes no TSE. Eu conversei com ele, bati um papo com ele, está todo em paz. Qualquer coisa sobre o UNA é com o Ministério da Defesa. Acho que eles foram convidados a integrar a Comissão de Transparência Eleitoral. Ciro Gomes, do PDT, esteve na Associação Comercial de São Paulo. Ciro defendeu o refinanciamento da dívida de empresas e também falou sobre o endividamento das famílias brasileiras. Quando eu indico esses problemas, eu estou indicando as soluções. Então, a ideia é reestruturar a dívida das famílias. Minha proposta são 66 milhões e 600 mil pessoas que serão chamadas a refinanciar suas dívidas, saindo do SPC. E, com isso, eu consigo fazer a grande alavanca de animação da atividade econômica, que é o consumo das famílias. A candidata Soraya Tronik, do União Brasil, visitou a sede da Fundação Abrinq, que tem projetos voltados para a educação, proteção e saúde de crianças e adolescentes. Ela apresentou propostas e assinou o termo de compromisso Presidente Amigo da Criança. O documento tem cerca de 30 páginas e 5 compromissos, como a segurança alimentar e nutricional infantil. Desde 2002, a Abrinq mobiliza candidatos à Presidência da República a estabelecer compromisso entre governo federal e sociedade civil e priorizar ações e políticas em prol das crianças e dos adolescentes. Eu fiz um compromisso e, principalmente, voltado à renda dessas famílias. Há crianças hoje que vivem com cerca de 10 reais por dia para suprir todas as suas necessidades. Ainda temos cerca de 2 milhões de crianças em trabalho infantil. Isso é muito grave. Soraya Tronik é a segunda candidata nestas eleições a assinar o termo.